O Amor Eu sou o dançador no chão da feira, fim da brincadeira, o dia é claro e novo Jogado para onde quer que seja, me sinto uma latinha de cerveja Você nesse silêncio que me resta, foi a música da festa, foi a luz do refletor Saudade é ver a praça abandonada, cercada da alegria que passou No barro seco a marca desenhada, sua pegada na minha dor O amor quando se perde na poeira, parece o São João que se acabou Eu sou o dançador no chão da feira, fim da brincadeira, o dia é claro e novo O amor quando se perde na poeira, parece o São João que se acabou Eu sou o dançador no chão da feira, fim da brincadeira, o dia é claro e novo Jogado para onde quer que seja, me sinto uma latinha de cerveja Você nesse silêncio que me resta, foi a música da festa, foi a luz do refletor Saudade é ver a praça abandonada, cercada da alegria que passou No barro seco a marca desenhada, sua pegada na minha dor O amor quando se perde na poeira, parece o São João que se acabou Eu sou o dançador no chão da feira, fim da brincadeira, o dia é claro e novo O amor quando se perde na poeira, parece o São João que se acabou Eu sou o dançador no chão da feira, fim da brincadeira, o dia é claro e novo Jogado para onde quer que seja, me sinto uma latinha de cerveja Você nesse silêncio que me resta, foi a música da festa, foi a luz do refletor Saudade é ver a praça abandonada, cercada da alegria que passou No barro seco a marca desenhada, sua pegada na minha dor No barro seco a marca desenhada, sua pegada na minha dor